Palmas pra Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz Palmas pra Jesus Ele é o caminho que conduz A lâmpada para os meus pés Sal da terra, luz do mundo, Ele é Majestoso com infinito amor Veio ao mundo para ser meu salvador Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Ele é o caminho que conduz Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Ele é o caminho que conduz A lâmpada para os meus pés Sal da terra, luz do mundo, Ele é Majestoso com infinito amor Venho ao mundo, venho ao mundo para ser meu salvador Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Ele é o caminho que conduz Palmas pra luz Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Ele é o caminho que conduz Deixe o seu like e também inscreva-se em nosso canal